A Polícia Civil do Paraná prendeu 12 integrantes de uma organização criminosa durante uma operação deflagrada hoje de manhã. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem todas as informações pra gente. Oi Bruno, conta aí o que tem de novidade nessa operação. Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta à noite. Foram vários, diversos os mandados cumpridos pela Polícia Civil aqui em Curitiba e região metropolitana. Mais precisamente, nas cidades de Araucária, Almirante Tamandaré, Colombo e claro, na capital paranaense, cumprimento de 21 mandados judiciais, sendo mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos de cometerem esses crimes e claro, o bloqueio de 27 contas bancárias. Nessa história toda, 12 pessoas foram presas por estarem integrando um esquema criminoso especializado em passar golpes em idosos. O delegado da Polícia Civil, o doutor Emanuel Davi, explica pra gente como essa quadrilha agia. A associação criminosa lesava idosos buscando e afirmando que iria diminuir o empréstimo consignado que aquele idoso tinha, mas, na verdade, quando pegava os documentos do idoso e a biometria facial do idoso, faziam novos empréstimos. Sendo que o idoso, por exemplo, que já tinha uma dívida de 50 mil reais, no dia seguinte, contraía outra dívida de 50 mil reais, com o empréstimo consignado diretamente na sua folha de pagamento ou no INSS. Olha, essa história não vem de hoje não, viu? Em dezembro do ano passado, seis integrantes desse grupo foram presos aí em flagrante pela Polícia Civil com diversos documentos de idosos, de possíveis vítimas. As investigações vão continuar, segundo a corporação, para identificar outros suspeitos e avaliar o impacto financeiro total das fraudes. Mais uma vez, a gente trazendo aqui informações de golpistas que se aproveitam do golpe do falso empréstimo consignado e outras modalidades também para tirar o dinheiro dos aposentados que já trabalharam tanto e acabam sendo lesados nessa situação, né, Gizá? Volto com você. É bem complicado, né, Bruno? Por isso, as pessoas que têm idosos em casa, na família, devem sempre estar atentos a eles e qualquer dúvida eles devem perguntar, porque os golpes estão aí e cada vez eles se aprimoram mais. Até a gente fica confusa às vezes, né, então imagine as pessoas que têm mais idade. Obrigada pelas informações, Bruno.